Fala galera gamers, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay, galerinha hoje pra falar sobre o novo operador Que agora, acabei de receber esse vídeo nesse momento, cheguei agora em casa do serviço, acabei de ver, fiquei impressionado com o que vi Que é o Chacal galera, é mano, é isso aí, novo operador, vamos acompanhar o vídeo Se você ainda não viu, então você vai ver aqui agora no meu canal, vamos lá E é isso aí galera, legal hein, achei interessante, meio que uma EQ misturada né Então, a gente ainda não sabe muito ao certo o que ele vai fazer exatamente Mas como ele diz na sua frase, o Chacal diz, eles sempre deixam algo para trás Manos, o que é isso aí? É os passos, a gente não sabe ao certo se vai ter algum tempo Esse é o Gang Jet dele, se ele vai conseguir usar apenas com a pistola né Pelo visto ele vai ficar com outra mão livre, eu acho que ele deve usar a metralhadora como primeira arma também né Usando o Gang Jet, mas é isso aí galera, recebi esse vídeo agora Fiz rapidinho para vocês verem também, achei interessante Logo mais a gente consegue mais informações sobre ele Ative as notificações do canal, beleza, para você não perder nenhum vídeo E deixa aquele like já Tamo junto, valeu, até o próximo operador, até a próxima notícia, fui! Tchau!